Olá meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Osmar Moraes, eu quero falar da música. Eu canto há 17 anos, porém não sabia se realmente existia tanta técnica vocal. E graças ao professor Zinho Santos, da cidade de Perus, em São Paulo, que eu estou sempre em contato com ele através do WhatsApp, ele é um professor muito bom, ensina todas as técnicas vocal. Apogeatura, melisma, glissando, vibrato, ensina como usar o ar, né? É um professor humilde, inteligente, muito bom, tá? Com certeza ele vai atender você com o maior carinho. E isso eu garanto, o professor Zinho Santos vai enviar vídeo pra vocês, vai enviar tudo que você precisa. Vocês cantores, vocês iniciantes que querem aprender técnica vocal, entre em contato com o nosso professorzinho, através do WhatsApp aqui, pois é uma aula muito prática, né? Com certeza vocês não irão se arrepender. Meus amigos, a noção que eu tenho e a experiência vocal, eu agradeço ao professor Zinho Santos, tá? Valeu meus amigos, entre aí em contato com o professor Zinho Santos, pra vocês aprenderem as técnicas vocal, valeu? Professor Zinho Santos, fica com Deus. Aquele abraço, tá? A paz do Senhor. Tchau! Eu vou apresentar pra vocês o professor Zinho Santos, pra vocês conhecerem melhor, tá? Meus amigos, não esquecendo que o professorzinho também dá aula de teclado, de violão, de guitarra, enfim, é um professor completo e também produz música no estúdio dele. Simples. Porém, quando eu expresso bem a expressão das vogais, a música fica mais viva. Eu posso cantar ela também sem a expressão, porém ela vai sair afinada, até bonitinha, porém não com muita garra. Eu poderia cantar desse jeito.